Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que tá clicando aqui agora, nunca me viu. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal, claro, se não estiver inscrito, pra dar aquela moral pro bigode toda vez que você curte e comenta. O YouTube joga o vídeo pra mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro, hoje o Vasco anunciou, né, de forma oficial, os dois últimos reforços, né, até o fechamento dessa janela de abril, a primeira janela do ano. Apresentou o Matheus Carvalho, negócio de Matheus Cocão, ó, esquece! Não tem mais Cocão, é igual tiraram o bambu do nome do Robson, tiraram o Pelé do nome do Léo e agora tiraram o Cocão do nome do Matheus. Agora é Matheus Carvalho, volante, foi apresentado, falou que sabe que briga com o André e Jair ali no meio de campo, falou bem dos dois jogadores, inclusive falou que joga também de lateral esquerdo e de segundo volante, mas prefere atuar como primeiro volante. A posição, na verdade, é a posição do Rodrigo, né, posição inclusive que o Barbieri tá em dúvida, e daí se troca o Rodrigo ou não, se testa o Marlon no meio de campo. Fato é, já falei pra vocês a minha opinião, né, se o Rodrigo sair, ou entra o Barros, ou entra esse Matheus Carvalho que é da posição. Você colocar o Marlon, irmão, que é um meia mais ofensivo, lá atrás vai deixar buraco, eu não gostaria que fosse testado dessa forma, testou assim contra o ABC e não deu certo. Fato é, reforço apresentado e tá à disposição do Barbieri, o Matheus Carvalho. Outro jogador que hoje também foi apresentado de forma oficial é o Meia Carabarral, falou também muito bem do Vasco, falou que já tinha conversado com o Guinha Azul, que ele falava do Vasco, já jogou no Vasco, obviamente jogava muito também o Guinha Azul, falou que ouvia falar do Vasco na Argentina, que não pensou duas vezes, o Santos tava com muito meia, falou, vou lá pro Vasco. Falou que é meia ofensivo, joga, né, prefere jogar pelo lado esquerdo. Boa sorte aos dois jogadores, né, que eles possam render no nosso Vasco da Gama. Mais informação aí sobre o mercado da bola, irmão, vai ter negociação, vai ter especulação, vai ter empresário oferecendo o jogador até julho, quando a janela abre de novo. Gilberto, tá, foi oferecido ao Vasco, trouxe a informação pra vocês ontem à noite, né, mas o Vasco, ó, esquece, o Vasco não quer contar com o Gilberto, tá. O Vasco já tá satisfeito aí com relação aos laterais direitos, né, Pumita Rodrigues e o reserva Paulo Henrique. Ainda tem o Paulinho, que é um moleque ali, tá ali de segundo reserva, terceiro, né, lateral direito do Vasco. Então, Gilberto, no momento, está descartado. Inclusive, o Gilberto interessa ao Flamengo, né, o Sampaoli gosta dele, tá chegando lá agora, ele deve ir pro Urubu. Cara, outra informação interessante é o Anderson Talisca, né, meia, 29 anos, joga no time do Cristiano Ronaldo lá na Arábia, o Al Nasser. O empresário dele hoje estava falando que ele não vai continuar na Arábia, tá, tá querendo sair, né, o problema é o salário, mas muitos vascaínos aí nas redes sociais falando que gostaria de contar com o meia Anderson Talisca no Vasco, seria bom demais. Mas tomara que o Paulo Brax, ó, esteja de olho nesse jogador. Outra informação, e essa é quente, quentíssima informação importante, apurado pelo Globosport.com. Cueja está sendo monitorado pelo Vasco, tá? É, irmão, notícia do que o Globosport.com confirmou. O Vasco tem interesse em trazer o Cueja nessa janela de julho aí. Vamos ver a negociação. É um jogador com salário alto, o Vasco tentou trazer ele ali em janeiro, não conseguiu, continua de olho, continua monitorando, e a gente torce pra que dê certo, porque é um grande jogador. Nossa, irmão, Cueja naquela camisa 5 ali na volância, irmão, como ia ficar bom aquele meio de campo, hein, cara? Que isso, parceirinho? Outro jogador que o Vasco continua monitorando é o colombiano que pertence ao Boca e está jogando na Turquia. O Campuzano, tá? Continua sendo monitorado pelo Vasco. Vamos ver aí entre, claro, entre Campuzano, né, pelo amor de Deus, entre Campuzano e Cueja, sou mil vezes o Cueja. Cueja joga bola demais, seria muito bem-vindo aí nesse meio de campo do Vasco, nessa volância. Irmão, notícia boa também é sobre o Palácios, tá? Carlitos Palácios está emprestado pro Colo-Colo do Chile e está cumprindo metas, tá? Está quase chegando numa meta, né? E cumprindo a meta, Colo-Colo é obrigado a adquirir um percentual dos direitos econômicos dele, é uma graninha que volta pelo investimento que a 777 fez no jogador. Vamos aguardar aí, irmão. Estou ansioso dessa questão do Cueja. Será que vai dar certo, irmão, em julho? Chega Cueja e é um excelente reforço pra esse meio de campo. Queria que você comentasse aqui se te agrada aí a contratação do ex-Flamengo Cueja, né? Colombiano, o volante colombiano Cueja. Deixe a sua opinião aqui, curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu estou indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.